Vamos a falácia das premissas contraditórias. Não importa quão boa seja a lógica, você não pode se apoiar num argumento que tem algum grau de falsidade em sua construção. Um argumento sólido requer não só validade lógica, mas também premissas verdadeiras. O problema das premissas contraditórias é que elas não podem ser ambas verdadeiras. Se uma é verdadeira, a outra tem de ser falsa e vice-versa. Em outras palavras, podemos ter certeza de que ao menos uma delas tem de ser falsa e, portanto, não pode gerar um argumento sólido. Vamos a um exemplo. Tudo é mortal e Deus não é mortal. Logo, Deus não é tudo. Isso pode parecer um argumento contra o panteísmo, mas é, na realidade, um argumento contra o senso comum. Então, dado que as premissas se contradizem mutuamente, uma delas tem de ser falsa. Isso torna qualquer conclusão inaceitável. Se qualquer premissa for falsa, a conclusão, obviamente, é inaceitável. A conclusão acaba sendo falsa. Esta falácia é interessante, pois nela a lógica pode ser válida. Normalmente, quem não é especialista em lógica fica espantado ao ouvir que, com premissas inconsistentes, qualquer conclusão inferida, não importa quão irrelevante seja, será válida. Os estudiosos da lógica, porém, não usam a palavra válido para denotar sólido. Se há falsidade na construção do argumento, como necessariamente há, no caso de premissas contraditórias, então não importa se a lógica é boa, o argumento não é sólido. Esta é a falácia que nos permite provar que a Lua é feita de queijo mofado. A prova é complicada, mas é divertida. Vamos lá. Temos duas premissas. O leite é branco, o leite não é branco. São duas premissas. Uma, o leite é branco, a outra, o leite não é branco. Se a afirmação, o leite é branco, é verdadeira, então a afirmação, ou o leite é branco, ou a Lua é feita de queijo mofado, também é verdadeira, porque é ou, 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 ou. Isso está certo. Uma vez que temos também que o leite não é branco, a segunda alternativa tem de ser verdadeira, a saber que a Lua é feita de queijo mofado. Está provado que a Lua é feita de queijo mofado, porque uma premissa foi falsa e a outra é verdadeira. Então, essa conclusão aqui, você vê que, para chegar a uma conclusão dessa, para chegar a uma conclusão desse tipo aqui, você tem que lançar a mão da falácia das premissas contraditórias. Não há nada errado com a lógica. A falsidade manifesta nas premissas contraditórias pode ser usada para provar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. É difícil usar a falácia das premissas contraditórias em argumentos rotineiros, pois sua audiência geralmente perceberá que você está se contradizendo. O que se pode fazer, no entanto, é usar contradições que são normalmente aceitas na linguagem coloquial e, então, envolvê-las numa lógica estrita. Vamos ao exemplo. Ele é mesmo um profissional, mas um pouco amador às vezes. Isso parece bastante aceitável, mas lembre-se de que, com base nisso, você pode provar literalmente que a Lua é feita de queijo mofado. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa falácia, que é a falácia das premissas contraditórias. E aí você vai ter que identificar as premissas antes da conclusão para saber se elas são contraditórias ou não. Isso, num discurso longo, pode ser difícil de ser executado. Fica aí essa dica de uma falácia perigosa e que pode ser usada por aí e você acabar entrando nela. É isso aí, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima.